Vamos pedir a intercessão do glorioso Arcanjo Miguel Juntos, fiel Brasil Fiel guardião, príncipe dos anjos Humilde e protetor do crono de Deus Quando o anjo da luz se revelou Lá de longe ele gritou Fiel guardião, príncipe dos anjos O grande defensor na luta contra o mal Quando no céu houve a grande batalha Ele se levantou Ninguém como Deus Com a espada e o escudo na mão Ele gritou E o que ele gritou Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel É hora de nós nos colocarmos debaixo da proteção de São Miguel É hora de nossa oração subir E subir pela intercessão do poderoso arcanjo Miguel Já vai compartilhando com seus aqui Aviãozinho Quem está pelo meu Instagram Compartilha aqui Pensa em alguém Com certeza que você deve estar pensando Deus já está colocando no teu coração Alguém que precisa participar hoje do décimo primeiro dia E que vai ficar com a gente E que vai se unir a nós Formando com a gente esse grandioso santuário Em honra a São Miguel Arcanjo Aqui também Você está Você pelo Facebook Compartilha aqui E vamos juntos É a nossa oração matinal É a nossa oração da manhã Já juntinho do coração de Deus nos colocamos É a nossa oração subindo São Miguel Santos Anjos de Deus Amém Se Deus se vê no seu nome Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel João Degis Ele é Miguel Ele é Miguel Nossa oração de Deus Se Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Sim, ele, ele é Miguel, ele é Miguel. Olha o nosso acampo, olha o nosso defensor. Eu já quero que você faça, cadê o exército de São Miguel? Eu já quero que você já apresente aí de onde esse exército, de onde você vai guerrear com oração. A nossa arma é a oração. Não são contra as coisas, não é contra as realidades físicas, né? São contra as realidades espirituais, contra o mal que quer se levantar diante de nós. Exército de São Miguel Arcanjo, ó, estamos alistados neste exército que é de Cristo, né? Fazemos parte, queremos nos unir à milícia celeste, queremos nos unir aos santos e santas de Deus, queremos ser discípulos de Cristo, queremos ser seguidores do caminho dele, do evangelho dele. A cruz, a cruz à nossa frente e o mundo atrás. São Miguel Arcanjo, defendemos-nos no combate. São Miguel, como a gente sempre canta, né? Defendemos-nos no combate. Essa minha canção você encontra nos aplicativos de música Spotify e Deezer, no aplicativo que você escuta a música e também o clipe no meu canal no YouTube. Eliana Ribeiro e Cantares. Do céu descerá o meu protetor, com a espada na mão, enviado do Senhor. O marro fugirá do meu protetor, com a noite dos anjos, enviado do Senhor. De necessidade você reza comigo. Nada temerei, o mal enfrentarei, pois seguro estou com o meu guardião. Guardião do paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, vosso guia em defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Modelagem do paraíso, poderoso protetor, com a espada na mão, enviado do Senhor. Olá, Rio das Ostras, Rio de Janeiro chegando. São José dos Campos, São Paulo, Nova Serrana, Minas Gerais. Lembrando você que Mauá, São Paulo, hoje é sexta-feira Sexta-feira é dedicada ao coração de Jesus sempre Lembramos do sagrado, sacratíssimo coração de Jesus Então quero lembrar que hoje é dia de estarmos do lado do peito aberto Hoje é dia de estarmos em São José dos Campos, às sete e meia da noite, na Catedral São Dimas Se a gente se arrepende, Deus há de nos guardar dentro do seu coração Que seja uma quaresma, essa quarentena com São Miguel seja de muito arrependimento, de muita vida nova pra nós Não se perca, se fidelize a oração, grandes coisas Deus vai fazer pra todos nós E lembrando que domingo eu estou às três horas da tarde em São Paulo Lá no Santuário São Judas, no Jabaquara Então o pessoal da grande São Paulo vai ser um dia inteiro, tá? A partir das nove horas da manhã, grandes cantores, grandes evangelizadores da nossa igreja vão estar nesse encontro também Saúde, vamos lá Quero acolher, continuar acolhendo Terça-feira eu estou em Botelhos, Minas Gerais Celebrando aí com os irmãos e também fazendo uma noite muito bonita de evangelização São Alberto, no Paraguai Lorena, São Paulo Brusque, Santa Catarina Vai subindo aí Sorocaba, o nome da sua cidade Tremembé, Bauru Vila Velha, no Espírito Santo São Paulo, Zona Leste Caraguatatuba, São Paulo Jacaraí, São Paulo Pati Alferes Rio de Janeiro Caçapava, São Paulo Vamos lá, de onde você está rezando Ibiporano, Paraná Cachoeira Paulista Eu sou nascido em Cachoeira Paulista É, nasci em Cachoeira Tietê, São Paulo Natal Rio Grande do Norte Barreto, São Paulo Barroquinha, Ceará Beberibe, Ceará Piauí Gente, Taubaté Muitos irmãos aqui da minha cidade Taubaté Taubaté Teresina, no Piauí Sejam bem-vindos Araraquara, São Paulo Cordeiro, Rio de Janeiro Belo Horizonte Minas Gerais Macaé, Rio Grande Rio de Janeiro Sou sua fã Marilda Deus te abençoe, minha querida Feliz de saber que rezamos juntos Divinópolis Minas Gerais Vai compartilhando Pindamonhangaba Para que outros corações Para que a sua região Possa se unir a nós Formando esse santuário grandioso Em honra a São Miguel Arcanjo Palmares Pernambuco Curitiba São Paulo O Muarama Paraná Niterói Rio Grande Rio de Janeiro Limeira De Mantena Minas Gerais Canavieiras Bahia Pindamonhangaba São Paulo Juazeiro do Norte Ceará Santa Bárbara Do Oeste São Paulo Lagarto Sergipe Campo Mourão No Paraná Tá faltando alguns estados Ainda Não está? A região Norte Também do país Não chegou ainda Viro dos Remédios São Paulo Capital Ouro Branco Minas Gerais Paraíba Paraíba São Paulo Capital Mais São Paulo Capital Bom dia meus queridos Vamos Vamos rezar O salmo de hoje Os irmãos já estão perguntando Hoje Décimo Primeiro dia Da claresma De São Miguel 2022 Décimo Primeiro dia O salmo é o 62 62 Salmo 62 E dois O mal fugirá Do meu protetor O mandante dos anjos Enviado do Senhor Caixão Caixão do Rio de Janeiro Sem o peito Olha o norte aqui A Bacapá Do meu partil Guardeão do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mar Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel São Miguel Livrai-nos do mar São Miguel Arcanjo Defendemos No combate São Miguel Arcanjo Defendemos No combate São Miguel Arcanjo Defendemos No combate São Miguel Livrai-nos No combate São Miguel Arcanjo Defendemos No combate São Miguel Arcanjo Defendemos No combate São Miguel Arcanjo Defendemos No combate São Miguel Livrai-nos No combate Ninguém como Deus Ninguém como Deus E a história de hoje A gente sempre começa Com a vida dos santos Os santos de Deus E a abertura A intercessão Dos santos anjos Hoje o título Os anjos E a santa missa Nosso amável Redentor Extraordinário Em seu amor Misericordioso Quis perpetuar Seu sacrifício Redentor Na santa missa Em cada liturgia Esse divino cordeiro Imolado Perpetua por meio Do sacerdote Ministerial Através do sacerdócio Ministerial Sua oblação Sacerdotal Ao Pai No Espírito Santo Eis a alegria A força E a glória Da santa igreja O céu inteiro Está presente No altar A igreja inteira Celebra E canta Esse sacrifício De adoração Expiação Súplica E ação De graças Se a madre Zorazo Pode dizer Que contemplava O calvário Povoado De espíritos Celestes Como de átomos No ar Acaso Pode ser Menor A presença Dos anjos No calvário Incruento De nossos altares Miríades De miríades Cercam o altar Neste Sacratíssimo Momento Onde O sumo E eterno Sacerdote Se oferece Ao Pai Como vítima Agradável Hostia santa Pura e imaculada Pelas mãos Do sacerdote O servo de Deus Padre João Batista Reus Sacerdote Jesuíta De origem Alemã Gastou sua vida Em oração Sacrifício E apostolado Em terras Brasileiras No estado Do Rio Grande do Sul Padre Reus Foi um famoso Liturgista Escritor E professor Foi uma alma Privilegiada Do sagrado coração E no culto De sua alma Viveu Uma altíssima União mística Abrasado De amor Configurado Com as sagradas Chagas Do Salvador Atingiu A união Esponsal Me perdoe Com o verbo Encarnado Apesar De sua Resistência Escreveu E desenhou Em seu diário Suas visões Seus êxtases Particularmente Durante a Santa Missa Onde podemos Vislumbrar Sua vida interior E mais Podemos contemplar A grandeza Do ministério Sacerdotal E as predileções Do sagrado coração Para com seus Sacerdotes O padre Reus Conheceu De perto O ministério Dos anjos Especialmente Na sagrada Liturgia Ele pôde Experimentar Diariamente Sua presença Seu ministério Sua atuação Na festa De São Miguel Arcanjo Em 29 de setembro De 1945 Assim escreveu Em seu diário Logo no início Vi diante Da Santíssima Trindade O Arcanjo São Miguel Que prezo De maneira especial Peço a ele Que me proteja Durante a Santa Missa Para que não ocorra Algum desrespeito Ao Salvador Referente Ao Santíssimo Sacramento Realmente Realmente Até hoje Nunca ocorreu Um acidente No altar Com o Santíssimo Sacramento Atribuo isso A sua providência Hoje Mas não Mas não durante Os êxtases Mas não durante Os êxtases Se eu vi bem Que admirável É uma Santa Missa Qual não deve ser Nosso amor Nosso cuidado Nossa atuação Durante o Santo Sacrifício Sabendo da presença Dos anjos Que os santos anjos Nos ensinem a amar E a respeitar O Santíssimo Sacramento Que nosso anjo Da guarda Nos ensine O recolhimento E o espírito De oração Para aprendermos A viver a missa E para os sacerdotes Que companheiros Fieis Que melhores assistentes Na fidelidade A liturgia Que os santos anjos Poderia existir Mais atenciosos Mestres Que os nossos Anjos Aí O nosso propósito Então a partir Da experiência Com os santos anjos Em união Com os santos anjos Buscaremos Viver a Santa Missa Com amor e devoção Vamos? Hoje com o meu anjo Irei a Santa Missa Às 19h30 Catedral São Dimas Em São José dos Campos Quem puder Estar com a gente Se não na sua paróquia Onde você puder Ou no final de semana Ou pelo meu Facebook E pelo meu Instagram Padre Rodrigo Natal Hoje com o meu anjo Irei a Santa Missa Orando em reparação Por todas as indiferenças Para com Jesus Sacramentado Vamos rezar Acende a sua vela aí Coloque a sua vela Acesa Hora de buscarmos Ainda mais de Deus Pela oração Hora de apresentarmos As nossas orações Próprias Destes Quarenta dias Com São Miguel Quarenta dias De poderosa Oração Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai No inferno A Satanás E aos outros Espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Toca o coração De Jesus Rezando comigo Sacratíssimo coração De Jesus Tende piedade De nós Sacratíssimo coração De Jesus Tende piedade De nós Sacratíssimo coração De Jesus Tende piedade De nós E já com a Bíblia aberta Salmo 62 Eu tenho rezado Com a Bíblia Da pastoral A Bíblia A Bíblia Da Paulus Então você pode Abrir então A sua Bíblia Na tradução Que você tiver Da Ave Maria Da CNBB A tradução Que você tiver Você vai Acompanhar O Salmo Você vai deixar O Salmo Aberto hoje Salmo 62 Deus 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 retribui Com amor Só em Deus Está o repouso Da minha alma Dele vem A minha salvação Só ele É minha rocha E minha salvação O meu refúgio Jamais Jamais vacilarei Só em Deus Ao Filho e ao Espírito Santo Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atendem-nos Pai Celeste Que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor Do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo Que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa Que sois Um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio da Graça de Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito Adorador Do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel Coroado de Honra E de Glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe Dos Exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta Estandarte Da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião Do Paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e Consolador Do Povo Israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor E Fortaleza Da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel Honra E Alegria Da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel É o nosso auxílio Em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto Da Sentença Eterna Rogai por nós São Miguel Consolador Das Almas Que Estão No Purgatório Rogai por nós São Miguel É o nosso advogado Nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Atendem-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe Da Igreja De Cristo Para que sejamos Dignos De suas promessas Amém Que a sua oração Esteja nesse momento Subindo Por toda essa ladainha Qual é A invocação A São Miguel Que mais te tocou Assim a gente Assim nós faremos Todos os dias A gente te reza A ladainha E você já partilha A invocação Que mais te tocou Luz dos anjos Socorro muito certo Estou lendo as suas As suas invocações Coroado de honra E de glória Guardião A minha Guardião do paraíso São Miguel Guardião do paraíso Por isso que nós buscamos A intercessão De São Miguel Porque Para que ele nos conduza A mansão celestial Para que ele nos conduza As moradas preparadas Os lugares preparados Por Jesus Nosso príncipe Nosso advogado Socorro muito certo Vai compartilhando E junto Desta invocação É a sua prece A sua oração Subindo Sua oração Subindo junto Com essa oração Que faço Senhor Jesus Santificai-nos Por uma bênção Sempre nova E concedei-nos Pela intercessão De São Miguel Essa sabedoria Que nos ensina A juntar riquezas Do céu E a trocar os bens Do tempo Pelos da eternidade Vós que viveis E reinais Para Sempre Amém Amém? E assim Décimo primeiro dia Seguidores de Jesus Discípulos Missionários Do Senhor Do Evangelho Nós somos O exército De São Miguel Arcângel O distintivo Você pode adquirir Na nossa loja virtual Casa de discípulos Pouco 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 Pé Vamos cantar Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o São Miguel E os santos anjos A vitória é certa Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o São Miguel E os santos anjos A vitória é certa Vitória 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 A vitória é certa Vitória 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 A vitória é certa Agindo Deus Quem existirá Ele combate em meu favor Vamos rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Sob o manto De Maria Com São Miguel E os santos anjos A vitória É nossa A vitória É certa Agradeço A sua acolhida Nesta Manhã De sexta-feira Estamos no décimo Primeiro dia Da quarentena Dos quarenta dias De penitência Mortificação De muita espiritualidade De muita oração Buscando a intercessão De São Miguel Pode colocar tudo aí Que você deseja Que seja abençoado De forma muito especial As velas de São Miguel Não é? Coloque aí as velas Para que você faça Sempre a sua oração Com a vela acesa Coloque aí as suas velas Pode colocar também A água Para ser abençoado O sal As imagens O seu altar Que a sua imagem Esteja abençoada A sua imagem De São Miguel Você encontra Todo esse material Na nossa loja Se for te ajudar A rezar CasaDiscípulos.com.br A gente se encontra À noite Às 19h30 Direto Da Diocese De São José Dos Campos Pelo meu Facebook E pelo meu canal No Youtube Padre Rodrigo Natal Catedral São Dimas Em São José Dos Campos Aqui Estado de São Paulo A gente reza Hoje Tem essa noite Especial Com São Miguel Arcanjo Agradeço a sua acolhida Em mais esse dia A gente volta A gente se encontra Amanhã Sábado Sete e meia Da manhã Para o décimo segundo dia Fique na bênção Do Deus Todo-Poderoso Pela intercessão De São Miguel Desça Sobre nós A bênção Do Deus Que é Pai Filho Espírito Santo Amém Uma sexta-feira Na proteção Dos santos anjos Debaixo do manto De Nossa Senhora Uma sexta-feira Cheio de Deus Para você dar testemunho Do Evangelho Da presença de Jesus Fique com Deus A gente volta Amanhã Tá? E a noite Hoje Fique com Deus Obrigado Pela companhia Até mais Exército de São Miguel Tchau 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 Tchau